Bem, a gente sabe muito bem que com o avanço da tecnologia a gente consegue usar a internet pra qualquer tipo de coisa, seja ela pra coisas boas ou coisas ruins. E dessa vez infelizmente vamos falar de uma garota que usou a tecnologia de uma maneira negativa. Como vocês já viram no título, ela tirou a vida do seu namorado por 200 dólares. Mas calma, aqui vocês já vão entender. Quero só falar que eu não vou falar o nome dos envolvidos pelo fato deles serem de menores de idade, exceto a vítima que é o Oliver, porque infelizmente ele já não tá mais entre nós. Esse vídeo é o caso de Oliver Stephens, um garoto que na época tinha seus 13 anos de idade e começou a namorar com uma garota de 13 anos também. E até aí de boas, tá tudo tranquilo. Por mais que na minha época, quando eu tinha 13 anos de idade, eu tava comendo terra e chutando o chão. Mas enfim, dias vem e dias vão, o namoro de Oliver Stephens com a garota tava tudo tranquilo, tava tudo bem. Eis que do nada a garota decide mandar nudes pra todos os seus amigos porque simplesmente ela tava entediada. Tipo, what the fuck? É um bagulho zoado, até porque a menina é de menor e ter fotos de menor armazenadas no celular é um crime. Então todo mundo na história já de começo tá todo mundo errado. E não faz sentido nenhum pra mim, tipo, ai eu tô entediada, vou mandar foto. Tipo, que? E obviamente o Oliver quando soube disso tudo ficou bravo com a namorada. Por um motivo óbvio né? Eu nem preciso dizer muito. Porque se fosse comigo eu também não iria gostar nem um pouco. E então ele decidiu falar com ela, se questionar e tal. E o melhor pro Oliver foi ele terminar com a garota. Até porque é uma coisa que qualquer pessoa no mundo faria. E o Oliver realmente fez. Só que a garota ao invés de só seguir sua vida porque ela fez algo zoado. Ela então decidiu postar na internet falando que pagaria 150 libras, um pouco mais de 200 dólares, pra quem roubar ou esfaquear o Oliver. Pra ele assim aprender a lição de ter terminado com ela. Tipo, what the fuck mina? Que tipo de problema tu tem na cabeça? Por que postar isso na internet e achar que não é nada? Só pode ser alguém que não bate bem. E ela ainda disse que levaria o Oliver pro destino, que era um parque próximo ao lugar que ele morava, pra assim as pessoas fazerem essa parada que ela falou de oubar e esfaquear. E como o Oliver na época tinha bloqueado a namorada de todas as redes sociais possíveis, ele acabou não vendo nada disso. E ah, ela realmente conseguiu convencer o Oliver de ir a um parque com ela pra eles conversarem sobre todo o ocorrido. E foi nesse parque que o Oliver teve seus últimos momentos de vida. Até porque ele foi rodeado por 4 garotos de 14 anos e um deles estava com uma katana. Só aí a gente já para pra pensar, tipo, 4 moleque de 14 anos, um dele com katana. Que? Onde é que o mundo vai parar, velho? E aí, o fim da história, vocês já imaginam como foi, né? O Oliver acabou perdendo sua vida depois da katana passar pelo seu pescoço. O pior de tudo é que, como todos os envolvidos eram de menor, bastou a família pagarem um valor mínimo lá, que hoje eles vivem normal como se nada tivesse acontecido. E a única coisa que sobrou foi a dor da família. Enfim, foi esse o caso de hoje. Não é um vídeo de opinião, até porque não tem muito o que falar, a não ser de que a garota e os envolvidos estão totalmente errados e que mostra que pessoas de 13, 14 anos sabem sim o que estão fazendo. Até porque aqui terá todo esse plano, se realmente pessoas de 13, 14 anos não fossem capazes e não tivessem noção do que estavam fazendo, nada disso teria acontecido. Enfim, todo o vídeo e roteiro foi totalmente inspirado no vídeo do Gabi, que inclusive tá aí na descrição. Então se vocês quiserem assistir o vídeo do Gabi, é só ir lá que lá ele conta um pouco melhor sobre, explica melhor um pouco sobre. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Comenta aí o que vocês acham sobre tudo isso, porque com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. E é isso aí, valeu, falou e é nóis, até a próxima, fui, beijão. E é isso aí, valeu, falou e é nóis, até a próxima, fui, beijão. E é isso aí, valeu, falou e é nóis, até a próxima, fui, beijão.